Música O esperado momento, mando ele, o gestor municipal, que vem dando essa transformação, essa repaginada da cidade, transformando para o dia a dia melhor da população. Vamos ouvir, vamos ouvir o excelentíssimo senhor prefeito, salva de palmas, salva de palmas para ele, Mildinho! Boa noite a todos e a todas, é um momento de muita alegria, o mesmo país, hoje, com crise, não somente financeira, mas também moral. Nós estamos hoje aqui em Alconim da Praça, depois dessa praça, com certeza, que vão mais três salvações, são dois PSFs, um PS, na UBS, uma, na Nova Saúde Leão, aqui, outra, na Cumpelda Merim, e a UBS, aqui, na rua, a UBS é o último a último. Antes de mais nada, quero agradecer aqui as presenças de secretários, em nome de eu e de Janina, que é a secretária de vice-prefeita do município, quero agradecer, em nome de nosso vereador Dau, que é que se presente em outros também, entendeu? Eu, secretários também aqui na família Finaldo, pessoas que fazem parte da administração, com pessoas que têm importância fundamental, como a doutora Maria José, que me encontra aqui, nosso amigo Alex, que são os outros, o vereador Edson está aqui, o vereador Rimeu, enfim, agradecer a todos que se fazem presente nesse momento, é muito importante para o município, né? Alguns, evangélicos, aqui o pastor de Tito, também que faz presente, nessa inauguração, Rogério já falou, o vice-prefeito de Aguari, enfim, eu acho que é um momento que nós temos que comemorar, participando de uma semana santa como essa, Nazaré, com todas as dificuldades que todos os municípios estão passando, mas nós estamos sabendo, né? Com sabedoria, com muita dedicação, e essa dedicação não é só de mentir, é de um grupo que zela realmente pelo patrimônio. Eu não estou ouvindo a uma minoria que tem das energias, imagens das pessoas que procuram fazer o bem por essa terra. Eu vi no dia dizendo assim, que estão delapidando. Eu não sei se o dicionário desse povo é diferente do da gente, porque enquanto a gente vê, o fórum é de carmata totalmente recuperado e funcionando lá. Grande Bahia, Secretaria de Planejamento, de Educação, questão de comunicação, temos aqui a biblioteca também pública, temos aqui o prédio da Prefeitura, totalmente reestaurado, ali o prédio dos Arcos, o Maria Fumaça, que há pouco, né, passou por um ensino, desviou parcialmente aquele prédio, um prédio que ali mora a história de Nazaré, e quando ele diga a cidade de terra, eu não sei porque que algumas pessoas, graças a Deus, que são minorias, mas eles falam, eu até ouço, eu procuro, porque o mínimo necessário que tem de proveitoso é ainda corrigir algum erro, se necessário um pouco. Mas eu tenho que agradecer mesmo a vocês, que estão aqui, agradecer aos evangélicos, agradecer a Mãe Vilma que está aqui, agradecer aos católicos, esse governo é um governo que é do meio, né, a Nazaré não tem discriminação de cor, de credo, de religião, e é por isso que fazemos união. Não adianta querer returpar, não adianta querer desvirtuar a atenção do povo de Nazaré, que o povo sabe o que é, o povo sabe o melhor, que o melhor está aqui nesse grupo, e junto com vocês, o povo vai fazer sempre o que é melhor, e sem explicação, e sem definição, e é o que faz o diferencial desse movimento. Não tem um que venha aqui apresentar, que no tempo de outrora, era igual, e não era. Hoje está num papel aqui diferente. Mas nós estamos hoje, quero agradecer como disse a Mira, a uma pessoa limpa, a todos os secretários, a participação. Mas no domingo, quando eu cheguei aqui, encontrei o nosso ex-vereador, o nosso GMC da Prefeitura, o meu gerente de convênios do município, molhando aqui atrás, ele veio com o avanqueiro, reclamando a questão. Se a gente não sabe o que é renovar, eu não posso ir em possibilidade. A Ana da Aranha, o senhor Prato, a Perú, e dentro de poucos vezes, temos uma questão de coadestina, fazendo sombra também para a população. Agora, eu quero deixar só um recado, os saudáveis para todos, e a sombra para quem merece. E com certeza, vocês que estão aqui presentes hoje, este pativado do governo, tem o que alugar na sombra sim. Agora, a gente começa em denunciar. Quando me disseram que eu ia ser preso, 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 é curto. Mas a polícia não dá pra ir, meu dito. A polícia traz alguém aí, que não merece se dar, não. Mas eu quero deixar aqui hoje, que tem muita coisa que eu vou falar. Mas eu vou resumir, que eu vou dizer, que eu vou usar as inaugurações, até chegar à eleição. E a eleição gosta, comigo deles. É a eleição mais uma vez, gosta, depois vocês sabem o que querem. E quando veem essa praça repleta, é que temos conhecimento, temos convicção do que o povo sabe. E temos um time para lançar de candidatos. Não precisamos exportar candidatos. Nada é de representantes capaz de representar a nossa terra, sim. Entendeu? Então, não vou citar nome, mas no nosso time tem vários candidatos. E o povo já foi feita a primeira pesquisa, estou recebendo o resultado amanhã. Depois vale mais umas três ou quatro, que é quem manda no candidato do prefeito. Não é empresário, quem manda só vocês. É o povo de Nazaré que vai decidir, que vai continuar a dirigir os trabalhos da sua terra. Eles seram ou não seram. Entendeu? Nazaré mudou. Aclama Nazaré é a tradição da fofoca, fugido e do foguete. Hoje temos foguete, sim, o que é dele na inauguração. Ele é muito adivente. E aqueles que dizem que salário é a obrigação. E a obrigação que está sendo cumprida. Amanhã o dia está na conta e tem o nosso trabalho. É passar suas tentações, passar sua pátula em paz. Vamos ter as comemorações da temporada santa. Quando eu venho nessa terra, quando eu venho nessa praça público, falar mais uma vez a vocês, E nós sentimos o que é o acreditar no Jejú E aqueles que tendo que amegrir as palavras, a imagem, a moral Donde vem esse povo de Nazaré não aceita mais Entendeu? Então nós temos que agradecer a vocês Temos que agradecer ao nosso grande Deus E eu acho que o Deus é de todos nós Independente da religião E meu Deus tem que criar sempre esse Deus E Nazaré estará sempre com o caminho certo Vamos partir, acolhendo os visitantes E deixando aqui uma bem-vinda a todos os doleiros de maior benefício Que são os verdadeiros artistas dessa festa dos catechistas Eles comportam os doleiros que eu queria essa pena de convidados E todos os informes que se dirigem a palavra Em qualquer rádio, em qualquer comentário Decido sempre os doleiros de maior benefício A festa nós fazemos compartilhando com eles Vamos pedir a Deus Muita paz Muita tranquilidade Uma boa noite Uma boa semana santa E que Deus denomine a todos vocês e a Nazaré A que procuramos sempre nos amizade E aquela minoria que procura sempre a conversa Que vive o esquecimento de sempre Porque o governo que tem entorado E os estentados Na simplicidade que tem Entendeu? É muito diferente que muitos que já passaram Quero deixar aqui um abraço As familiares de Doutor Clóvis O Saldão do Clóvis Que não deixou de estar 100 minutos com esse grupo E a pele que desenhou a ilustrindo É que não me enfia Daqui no meio desse grupo Mas a essa Vamos ganhar uma opção de pressa Para viver E uma ilustrindo também para as crianças Porque eu já vi Obtenção espiritual A armadilha Não está vindo nessa terra Mas nós fazemos Ter força o suficiente Para brigar e lutar E não vai parar Só para estar um abraço Vamos ter vales E tenho certeza que vocês Estarão rentes Estarão juntos Pelo progresso de Nazaré E Deus abençoe a todos vocês Um abraço Um beijo Com a abração das crianças E um aperto de mão E um abraço da perna Todos os que se participaram aqui Devem ser um abraço Com a abração dessa noite Um beijo a todos Muito obrigado E aí, palavras Para o Brasil Queremos aqui Agradecer Presenças do Pastor Nildes Obrigado pela presença E família Nosso querido jornalista Também Advogado Aqui na El Leal Doutor José Betis Da Zé Curió Ricardo Zeda Raimundo Temporal Queremos aqui também Saudar todas as mulheres Presentes através Da nossa querida Primeira mãe da cidade A nossa professora Aildes Almeida Aqui presente Obrigado E a gestão municipal Informa Que aqui nessa nova praça Será instalado o hidrante Como também Na antiga feia Em decorrência Desses incêndios Que vive aqui Mestre acontece Algum Vamos pedir a Deus Que então aconteçam mais Mas será instalado o hidrante Para que assim Seja combatido Qualquer incêndio Que com o pintura Venha acontecer Então agora Nesse exato momento Vamos aqui Descerrar A placa Alusiva A essa inauguração Convidamos a todos Pois a gente lhe desatem São mais caras Vamos lá Para esse descerramento E logo após O descerramento Da equipe do Conselho Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Muito obrigado Nesse exato momento Vamos lá Vamos lá Nesse exato momento A obra A obra curada E entregue a população A nova praça Doutor Alexandre Bittencourt Agora Vamos assistir Ao vídeo Ao microfilme institucional Com as últimas realizações Do governo E logo após O som continua E logo após A nova praça A nova praça E logo após A nova praça Obrigado.